Olá, nestes minutos de poesia de hoje, estou trazendo Mário Quintana, esse importante poeta que tivemos, brasileiro, que nasceu no Alegrete em 1906. Ele foi jornalista, foi escritor, tradutor e veio a falecer em 1994, em Porto Alegre. Mário Quintana tem poesias maravilhosas que eu convido a todos e todas a conhecerem para tornar o nosso dia um pouco melhor. A literatura, a poesia fazem isso conosco. E para a gente, então, comemorar a poesia, comemorar a literatura e ficarmos bem, eu trouxe algumas poesias de Mário Quintana para nós. E essa primeira, que eu vou, então, compartilhar com vocês, ela se chama Presença. É preciso que a saudade desenhe tuas linhas perfeitas, teu perfil exato, e que apenas levemente o vento das horas ponha um frêmito em teus cabelos. É preciso que a tua ausência trescale sutilmente no ar, o trevo machucado, as folhas de alecrim, desde há muito guardadas, não se sabe por quem, em algum móvel antigo. Mas é preciso também que seja como abrir uma janela e respirar-te azul e luminosa no ar. É preciso a saudade para eu sentir como sinto em mim a presença misteriosa da vida. Mas quando surges, és tão outra e tão múltipla e imprevista que nunca te pareces com o teu retrato. E eu tenho de fechar meus olhos para ver-te. E para finalizar, então, esse vídeo de hoje, trago a poesia Esperança, de Machado de Mário Quintana. Lá, bem no alto do décimo segundo andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se. E, ó delicioso vôo, ela é encontrada miraculosamente em colume na calçada. Outra vez criança, em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Um grande abraço a todos e a todas. E tenhamos muita esperança e muito amor. Um grande abraço.